DJ vim te buscar, este é o canto maior dos MP3, quem disse? Eu não sei como ela se chama, só tu a olhar, a saia de lá, de lá, de lá O que tá a fazer, papá tá a chorar, porque precisa da saia, mamá tá a chorar, tá a perder o mar Eu não sei como ela se chama, só tu a olhar, a saia de lá, de lá, de lá, de lá, de lá Olha ela, e de saia pretinha, mamá tá a balança Oh, Mariana Olha ela, e de saia curtinha, mamá tá a balança Oh, mais que grande bari, foi mandado em bari, bari, rabo, espécie camaro, grande carro, caro Sei lá, a grande beleza africana, marmari, só pode ser uma angolana Diz-me, qual é o tipo desta vitamina valiosa, mais que aspirina e clorofina Drogas que eu procuro na rua, se tu tens, tu gira e se assaia quando algo complica Eu não sei como ela, me olha ela, e de saia pretinha, mamá tá a bala Amém Amém Amém